É bacana quando alguns jogos recebem atualizações significativas, né? É o caso do Trials Fusion, um jogo que a gente mostrou já pra vocês, fez review, fez preview de tudo, um jogo da Ubisoft, e eu não sabia que dava dessas motinhas, é um jogo que lembra muito o XI Bike, sabe? Do Nintendinho, então você tem que conseguir ir só mexendo pra frente e pra trás, acelerando e freando, vencer esses mapas que vão tentar te matar o tempo todo. Uma coisa que eu não sabia é que dá pra jogar também com bicicleta. Olha só, acho que não tem que ficar pedalando, acho que só ir pra frente mesmo o cara fica pedalando. Mas ela é bem mais fraca e bem mais devagar do que uma moto no jogo mesmo. Então beleza, tinha já o multiplayer com quatro pessoas, então você podia jogar com quatro amigos, tanto ali no offline quanto no online, só que agora você pode jogar com oito. Ainda não, ele vai ser uma atualização gratuita, na verdade, do Ubisoft, que vai permitir oito pessoas. Você fala, nossa, mas vai ficar difícil de ver, a pista é muito comprida, como é que pode? É porque simplesmente o jogo divide cada pista por uma pessoa, por qualquer parte do mundo, e a sua jogabilidade, o seu visual vai ser sempre a pista da frente. Então isso não vai interferir porque cada pista é separada. Então você sempre vai ficar na frente e os outros cada um fica lá no fundo. é legal porque você vê como o carinha faz pra dar os loopings, ou vê como ele faz pra se inclinar, tem algumas partes que é difícil passar mesmo. Então, bacana, super atualização do Trials Fusion pro final desse ano.